Opa queridos, é lol É? Sim, com os Kuzlex Eu não sabia E se vocês reclamarem vai ter mais PUTA QUE PARIIL O... O Cris é foda mano Ele foi pra cima dos caras, quase morreu O pediu pra salvar ele, aí ele me deu tudo fora, tchau Mas cara que nem buraco em mim ainda velho Eu não faço ele o que eu tô fazendo Pô Pedrinha, tá dando molinha aí Pedrinha É! Focou! Sai! Nossa, que bicho chato Quem pegou o caminho do fã dele, cara? Já vou matar já É, tá bom Ah, acabou minha mana, não! Foda-se Foda-se, eu vou morrer Ah, não vai dar naaaaaaam Ah, meu foda-se Ah, que burrice Ah, eu tinha biscoito Que coisa absurda Tu podia ter matado esse arrombado, velho Eu acho que sim Puta, eu entreguei a paçoca aqui, pessoal Olha o pau quebrado, vai aí Olha o Pedro, olha o Pedro Fidano É, ué Você tá foda, hein mano Fidano, filho Tô baixando o bote aqui Pedrinho, o que é Caetá, Pedrinho? Não lhe interessa Vai, 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 vai Ó Muito bom, que duplo, hein Caetá é quando você... Ao invés de você clicar no cara E deixar o seu carinha aí Pra cima atacando Você ataca Assim que a bala sai da sua arma Você clica pra ele dar um passinho pra frente Aí você ataca de novo E fica repetindo isso eternamente Legal É, escapar Caralho, mano Que ataque é esse? Que arrombado, velho Ó, o bicho sugou a minha vida inteira, mano Que merda, hein Caralho, malucou a minha vida inteira, Pedrinho O que eu faço pra conterar essa porra aqui? Não sei Cudeu, mano Não sei que ia ser easy pra caralho Tá matando, maluco Tá matando, maluco Cusão Eeeeee Esse galho... Esse galho é foda Eles refizeram o rework dele Agora essa habilidade que ele me deu era a ult antiga dele Bem louco Pate velho pra ver Deixa eu ver Como é que tu fez isso? Sei lá, tô bugadando a toa aí Olha que bizarro, mano Caralho Ó, na moral, amiga Eu quero mais é que você se foda mesmo Para, mano Pega no meu pau Respeita Caralho, sério, Pedrinho Que bugado você E eu não me reparei que eu usava flash no D Tá bom Caralho, bugado pra caralho, tio Eu não consigo não, velho Eu dei o flash aqui sozinho E eu não reparei que eu usava no D Existe duas teclas D e flash É, viu? Pedrinho Oi Para de feedar Não Tá divertido Eu levei ignite do bot Nossa, que deveria Você é ridículo Capeta Foi no ignite Eu deveria estar com ignite Eu não devia estar com curado Agora que eu parei pra pensar nisso Vamos lá, fiddlezão Vamos nessa Ai, filha da puta Eu não tô conseguindo falar mal O que? Tá, 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 tá Beleza Tá esperando dinheiro na base Não, eu tava olhando a build Nossa Meu Deus Beleza Eu tô formando o fiddle já Tá mais nerfado que não sei o que Vou atingir ainda Eu não sei frear É o pedal do meio, velho Como é que é? Não me tira de tempo, vixi Caralho Arregou Nossa Sare Sare é o personagem mais sensacional desse jogo É como eu amo jogar com esse bichinho E nossa, é muito gostoso jogar com ela É muito rápido Ela bate pra caralho As skills dela são divertidas É sensacional Você tá falando que flash é F? É, você configura Você configura Não sabia D é o melhor Não é não O F pra mim é o de fora Não, não Tão muito louco Vocês tão totalmente malucos Por causa de cachaça, né? Nossa, amigão Nossa, amigão Sério que você vai ficar toda hora vindo aqui Apanhando e correndo Seu bunda mole do caralho Beleza, eu tenho ult agora Vamo ver Caralho, sério? Sério que eu fiz isso? Você é burro, cara Ah, eu fiquei tomando hit da torre Burrisse Mano, esse jogo é o destruidor de sono, velho Puta que pariu Sai, mas lá vem Fica aí, fica aí Fica aí Nossa Fica aí atacando ele Ué, amigão Doeu aí essa aí? Certamente que sim Olha, pessoal Eu queria só dizer que eu fiz minha parte, hein Ó, tem um só aí em cima Tem um só aí em cima, hein Tem um só aí em cima, hein O top veio pra cá Olha ele, Terezinha Caralho, ele não tá machucando demais, velho Vai lá Vem, vem, vem Ah, olha Chato, você é amigão? É claro Oi, esse galho não leva dano, velho Que arrombado? Não, cara Ele não morre nunca Toda uma partida que tem galho é um inferno Eu não joguei com ele Quando eu parei de jogar, eles lançaram isso Que da puta aqui Não, ele é um dos champions mais antigos que foram É? É sim Então eu tô muito confuso, mano Eles só fizeram um rework É porque eu lembro que assim que eu parei Veio uma arte dele dançando e tal Eu falei, ué, Pedrinho Tá dando mole em tu, hein Porque o Pedro morreu de novo? Não, tá apanhando pras galinhas aqui Tá uma vergonha Não, eu não tô apanhando Ah, tem que destacar meu Q Cada vez que eu mato um bichinho com meu Q Meu Q fica... Não, tem que ajudar ele aqui Tem que ficar batendo nas galinhas pra ele Puta que pariu Olha que cena é ridícula, velho Ele tá apanhando pro frangolino Meu Deus do céu Tá uma vergonha Na moral, mano Coloquei o personagem pra ir pra um lugar lá E fiquei olhando a build aqui na tela Com os dois personagens Aí, aí, porra Caralho, mano Os caras tão... Duomid aqui Foda-se Foda-se a lógica Caralho, velho Para de fugir Puta que pariu, mano Foda-se É possível, mano É possível, mano Na moral Tem alguma coisa pra fazer aqui na Junk Que eu recupero minha vida? Não precisa voltar a base? Tem uma... Tem uma plantinha lá Uma plantinha aqui perto da vida Caralho, sério? Eu não sabia dessas plantinhas, não, nego Isso é tudo burrice Que? Ah, beleza, Pedrinho Você veio no mid e roubar minhas kills? Não, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho, o Pedro veio aqui e roubou minhas kills É isso mesmo? É isso mesmo, mano Caraca, Pedrinho Mas você serve só pra isso? Você vem aqui, rouba as kills e vai embora Eu sou ladrão, rapaz Que maluco lixo, mano Dá uma batida do maluco Ele me manda uma dessas O quê? O Fiddlesticks? Peraí, peraí Eu vou levar essa torre aqui Vocês não precisam de mim, não Puta, que bicho chato do caralho, velho Tô correndo porque aqui tá embaçado Caralho, o Galho começa com um escudinho muito chato, mano Ih, amigão Caralho, viado O Pedrinho só aparece aqui pra roubar minhas kills, mano Ladrão É incrível, velho Caralho, é incrível, mano Ele tá com 10 de vida O maluco tá absurdo Não, é incrível Eu tô Caetano ele, filhão Caetano, meu Deus Você ainda até no início da partida nem sabia o que Caetá era Pedrinho, o que que é Caetá, Pedrinho? É verdade Caetano Veloso ali, ó Eu não, no, no Agora é possível, mano Caralho, por que que ele tá... A voz mudou de novo a impressão de minha Não, é porque é a minha voz O quê? Como? A voz do meu personagem Por que que é a voz do seu personagem? Que porra é essa? Eu acho que cada personagem que mata ele fala com a própria voz Legal Ó, na moral, Galho, na moral, Galho Pega no meu pau Essa mina vermelha aí é muito chave Implacável 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 Ó, uma voz masculina bizarro Não, então, mas tá diferente Porque antes tava uma voz com uma piroca na boca Agora tá uma voz com três ovinhos de codorna na boca Não, nada a ver, irmão Caralho, minha mina tá rindo infinitamente aqui Ah, não é minha mina não É minha Qual que ri? Qual que ri? Contou quatro aqui no meu Oh, sim As coisas que os caras sentem velho A Adelizia também tá lá A Adelizia ri que nem uma piranha Pedrinho ladrão de que... Nossa, se eu reclamar eu vou ir no meio e pegar as três Então é isso Não vem pegar, otário Quando eu preciso de ajuda você não vem, seu lixo Tô eu aqui, ó Caetano Caetano os três idiotas aqui, ó Sozinho, ó Sozinho, ó Olha isso, olha isso Cê é o bichão mesmo, hein, dois Nossa, mano, eu preciso de mais um Q, velho É mais um Q, mano E esse triple kill aí? Cê viu? Quando cê não vem aqui, ó Rouba minhas kills, seu lixo Cê entendeu, velho? Tô um bruto, velho Coitado, nossa Os malucos lá do outro lado tão chorando Se não fossem bots Caralho, 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 caralho Caralho, mano, eu morri agora por muito pouco, mano Caralho, mano, a gente vai ganhar muito rápido assim aqui Ui, e o Drizzy? Olha o Drizzy, mano Caralho O que eu fiz? Cê tá batendo muito rápido, mano Morri Morri Nossa Ô, Luke Achei Caralho, mano, o Drizzy tá batendo muito rápido, velho É muito assustador essa porra Eita, pessoal, eu acho que vocês vão morrer, hein Porra, pessoal Caralho, na moral, como eu queria os quatro juntinho assim Ia dar só um Q e ia levar todos Eita, porra, as galinhas, velho, pra cima de meia, elas são fortes mesmo, mano Aí, o Pedro morreu de novo? Não, tá apanhando pras galinhas aqui, tá uma vergonha Cara, agora eu entendi, velho Eu falei, não dá pra passear pela jungle, não, mano Veio um monte de bicho que eu nunca vi na minha vida atrás de mim Caralho, mano, é engraçado quando os caras vêm pra cima de mim e tomam um Q só e corre É bonitinho Ai, ai, caralho, sai Ó o bicho vindo, moleque Parou, não corre, não corre Não corre, eu não deixei vocês correrem Morri Muito bom Vem pelo top Não, sem pressa, sem pressa, Pedrinho Sem pressa, porra Quer dormir, vai jogar outro jogo Não, vai jogar outra Não, que outra Isso é maluco, é? Vamos aproveitar que a gente estompou os maus Mandei ninguém Aí, olha, vocês morreram Não tá certo isso aí, não Vocês tão morrendo pros caras aí Véio, os mínimos que vão ganhar essa porra, não é nóis não Vai, Pedrinho, tanca essa merda aí Na moral, Pedrinho, você não serve pra nada, né, mano Não Mano, tem 300 mil, alguém pode jogar Ué, mas vem pra cá, você foi contra a gente, porra O Dizzy puxou o time inteiro dos caras, cara Olha só, eles estão tudo comigo, eles estão tudo comigo 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 Olha, eles não pararam, mano Ainda tem dois, olha E a gente, e a gente no next É, os caras, os caras É, os caras, os caras Acabou aqui no vídeo lá Ah, nossa, foi muito rápido Vitória Desculpa, pessoal A culpa foi minha Joguei muito Hum, hum Hum